Hoje estamos num dia bastante virtuoso para a universidade, recebemos aqui o presidente da CAPES, o professor Anderson, recebemos o diretor de Educação à Distância da CAPES, o professor Lenusa, e estamos lançando aqui, ou inaugurando aqui, um estúdio que é estratégico para a universidade, dentro da perspectiva que nós temos de oferecer o recurso de Educação à Distância para a comunidade da universidade poder tanto produzir objetos de educação, como também para realizar ou produzir cursos, palestras, e também ao mesmo tempo fazer defesas de dissertação, de tese, TCCs, enfim, é um estúdio que amplia a nossa possibilidade de ensino. Este estúdio coloca mais uma vez a universidade numa posição muito boa, numa posição de quem caminha muito firme para as suas metas, e entre as metas há excelência. Esse espaço vai servir à comunidade da farmácia e também, através da rede multivídeo, ele também vai ser aberto à comunidade da Universidade de Fernando Rio Grande do Sul para a utilização, tanto nas atividades do ensino à distância, quanto nas atividades ligadas à pós-graduação e ao ensino presencial. Nós vimos durante vários anos que o desenvolvimento de habilidades clínicas sempre estava ligado a estúdios onde os alunos poderiam simular atendimento e mesmo fazer provas simulando atendimento de pacientes. Então, a Faculdade de Farmácia da URGS resolveu fundar o núcleo de multimídia. Esse núcleo se integra à rede multivídeos da Universidade e agora, então, encontra-se à disposição da comunidade acadêmica da URGS. A Faculdade de Farmácia, num novo espaço que nós temos, o anexo 1 e o anexo 2, junto ao grupo de assistência farmacêutica da Faculdade, já há algum tempo desenvolve esse tipo de trabalho. Na verdade, nós então fizemos uma parceria com as pessoas que trabalham ligadas à distância, ensino à distância. Isso demonstra uma série de situações interessantes. Primeiro, essa colaboração e essa criação de estruturas entre as unidades, entre as secretarias, entre a reitoria, dando cada vez mais um caráter universal para a nossa estrutura universitária, que eu acho, particularmente, que é muito importante. E esse estúdio, então, vai possibilitar aulas, EAD, experiências, enfim, é um estúdio multiuso, se é que eu posso chamar assim, e está à disposição de toda a comunidade da Universidade. Nós estamos com a inauguração desse estúdio promovendo a modernidade da Universidade, colocando a Universidade num patamar de excelência, exatamente pela possibilidade de, ao se promover, a possibilidade de novos recursos educacionais, de novas tecnologias, também melhorar a qualidade do nosso ensino, expandir as opções e a presença de pessoas na nossa Universidade e, com isso, tornar a Universidade mais aberta, mais democrática, mais plural e inovadora, como os 85 anos nos fazem. Música 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 Música